Em dezembro do ano passado, a Petrobras fez algumas alterações na política de preços adotada em 2016, dando um período de até 15 dias de estabilidade nos valores dos combustíveis nas refinarias. A partir desta terça, passa a valer o aumento anunciado ontem de 2,5% no preço médio da gasolina nas refinarias, passando a custar R$ 1,59. Esse reajuste foi o maior dos últimos dois meses. Um absurdo, porque eu, como dirijo há muito tempo, nunca tinha visto isso, querer equiparar o preço com essa política externa. Quem sofre é a gente, que vira e mexe, a gente vira e mexe e está sempre vendo aumento nos postos. Então, quando vê uma redução, tem que correr e encher o tanque, né? É, e eu sofro com esse carro grande aqui, pago até mais caro, mas é exatamente isso. Qualquer desconto, qualquer preço que eu vejo a menor, eu estou correndo para os postos. Mas os reajustes não afetam apenas os motoristas. Os donos de postos também são afetados pela instabilidade. Elas normalmente têm afetado de forma negativa para nós. Então, quando acontece, às vezes, o reajuste é repassado automaticamente. E quando, às vezes, existe a redução, essa redução nunca chega para a gente da mesma proporção que é anunciado na imprensa, né? Isso se dá por conta do transporte? Não, se dá por uma questão de livre iniciativa das próprias distribuidoras. Então, é uma coisa que independe da nossa vontade. A gente sabe, tem conhecimento de que o preço do combustível hoje é um item caro para a população, mas, infelizmente, a nova política de preço da Petrobras hoje faz com que o preço da gasolina hoje auxile em função do barril do petróleo e em função do dólar também, né? E em quanto tempo essa alteração do valor é repassada para o consumidor final, que é o motorista? Quando existe o reajuste positivo para cima é imediato. E quando, às vezes, é uma redução, às vezes demora 3, 4, 5 dias para a gente receber essa diferença de preço no caso, né? E quando, às vezes, é uma redução, às vezes, é uma redução, às vezes, é uma redução.